Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, meu nome é Pamela e esse é mais um Planeje-se Comigo, Planeje-se Comigo do mês de agosto. Eu sei que tá bem atrasadinho, mas o importante é que eu trouxe e eu vou começar explicando porque eu escolhi esse tema e sim, tem um motivo. Teve alguns temas nos últimos meses que foi bem aleatoriamente, não tinha um propósito em si, mas no caso desse tem sim um motivo. Pra esse mês de agosto, como a gente ainda está no inverno, eu queria trazer algo mais aconchegante e também que refletisse um pouco de como eu estou nesse momento, em que fase eu estou. E eu tô num período de muita introspecção, de muita observação, autoconhecimento e análise e também tô separando as coisas que eu realmente gosto, o que eu não gosto, tô aprendendo muita coisa. E o tema do mês de agosto tá me representando neste momento, um momento mais de aconchego, um momento mais de introspecção, um ambiente que remeta a isso e é um ambiente que, ao ver, já me traz esse aconchego, que é o que eu estou buscando e sentindo neste momento. E acho que nada mais aconchegante, pelo menos no meu conceito, do que um ambiente em que eu posso sentar com calma, ouvir uma música bem tranquila, ler um livro, tá ali no ambiente. Vocês estão vendo que no desenho tem um gatinho dormindo e quando meu gatinho decide dormir, também traz essa sensação de calmaria, de paz ao ambiente. E as plantinhas, né, traz esse aspecto da natureza, que também remete a essa calmaria. Então, eu fiz questão de trazer um ambiente bem aconchegante. Eu fiz a capa com menos detalhes, né, só o nome agosto e um mini calendário e algumas plantinhas. E do outro lado, eu quis aproveitar aquela parte em branco pra fazer um desenho que simbolizasse todo esse tema. E também não podia faltar um cafezinho aí, vocês podem ver na mesinha, tem um cafezinho, um chazinho, né, algo assim. E eu gostei bastante. E eu gostei bastante. Acho que foi o meu tema favorito do ano até agora. E eu consegui me ver muito nesse tema. Mas vamos ao que interessa. Eu comecei fazendo ali o mês de agosto com a caneta preta da Faber-Castell, que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal. E escrevi os dias da semana, as datas, com a caneta da Compactor, porque ela é mais fininha. É a mais fininha que eu tenho aqui no momento, mas também é preta. Então, ela conseguiria dar esse aspecto de menor intensidade no preto. E no desenho, eu também usei essas duas canetas pra poder fazer o contorno de tudo. E depois eu vim pintando com um lápis de cor. E tentei fazer um pouquinho de jogo de luz e sombra pra criar uma profundidade maior. E posteriormente, eu peguei as minhas brush pens e fui usando pra intensificar a pintura. E eu achei que ficou ótimo. Tanto que os livros da estante, eu fiz questão de pintar com a brush pen. E na estante em si, eu pintei ela meio de amarelo. Depois passei um marronzinho, porque eu queria dar aquele aspecto de madeira clara, tipo pinos. E eu não tinha nenhuma cor que fizesse bem esse papel. Então, eu tive que improvisar. Então, eu usei o amarelo e o marrom. E eu usei o amarelo e o marrom. E eu usei o amarelo e o marrom. E eu usei o amarelo e o marrom. Pra ser sincera, é muito estranho quando eu começo e só tem ali o desenho puro pra essa parte de colorir. Porque eu não sei muito bem o que esperar. Como eu falei, eu não tenho todos os materiais que seriam adequados pra eu criar o que eu queria na minha cabeça. Mas, eu sei que eu posso fazer melhor com os materiais que eu tenho. Só que eu preciso me arriscar. Então, foi muito interessante porque eu amei o resultado. Eu amei ter usado as brush pens. Eu não ia usar. Não tava nos planos. Mas, na hora, eu disse por que não. E fiz. E ficou muito legal. E aos poucos, né? A gente vai aprimorando essas coisas. Eu tive refletindo esses dias muito sobre quantas vezes eu desisti de algo. Porque eu não queria me permitir ser iniciante naquilo. E é muito engraçado. Porque muitas vezes a gente desiste de alguma coisa. Seja de um hobby ou algo profissional e tudo mais. Porque a gente não quer ser iniciante. A gente não aceita a sensação de ser iniciante. De não saber o que tá fazendo. Mas, faz parte. Faz parte da vida. Faz parte do crescimento. E eu tô aprendendo muito agora sobre isso. E é isso que eu tô tentando refletir também aí. Eu tenho que me permitir ser iniciante. Pra que um dia eu possa evoluir. Eu preciso começar. E continuar. Porque às vezes a gente começa algo. Ver que a gente não é bom naquilo. E desiste só porque a gente não é bom de primeira. E não é assim, né? O ideal é que a gente vá. Porque é claro que muitas das coisas dessa vida a gente vai começar. E não vai ser bom de cara. Muitas coisas. Mas a gente pode se tornar bom. Então. Mas voltando ao Balete de Ornal. O que que eu fiz? O calendário. Vocês já sabem que eu amo esse modelo. Eu mantive o modelo de uma página só. E aproveitei e coloquei ali uma planta. Tentei fazer uma ficus lirata. Mas eu não sei se ficou muito bom. E do lado eu coloquei um espacinho de metas. E na outra página eu já fui pra questão dos hábitos. E também tentei fazer uma coisa mais clean. Mais minimalista. Mas ao mesmo tempo trazendo exatamente a mesma sensação. O mesmo ambiente que eu queria. Com relação a parte dos hábitos. Eu optei por fazer uma linha vertical com todos os dias do mês. Colocar os hábitos ali que eu tinha separado pra fazer esse mês. Ali escrito em cima no topo. Mas também já fiz escrevendo embaixo. E deixei o espaço do meio ali com algumas linhas de lápis. Só pra eu não errar na hora de marcar. E depois eu posso marcar com pontos, com tracinhos. Como eu quiser pra marcar que eu fiz aqueles hábitos. E esse mês eu decidi fazer uma coisa que eu só fiz no Bullet Journal de janeiro. Mas como eu tô num processo de emagrecimento. De reeducação alimentar. Fez muito sentido pra mim. Que é o planejamento alimentar. De café da manhã, almoço e jantar. Porque eu tô fazendo marmitas e cardápio da semana. Então pra mim fez muito sentido isso. Porque aí eu consigo escrever o cardápio da semana. Com antecedência e depois só consultar. E também uma parte de rotina de treinos. De exercício. Pra também intensificar o gasto calórico. E ajudar nesse processo de emagrecimento. Então essas duas páginas ficaram reservadas exatamente pra isso. Pra essa área da minha vida. E pra esse objetivo. Outra coisa que eu fiz em poucos dos meses deste ano até agora. Foi planejamento financeiro. Mas eu decidi que a partir do mês de agosto. Eu quero fazer um planejamento financeiro. Organização financeira. Tanto da casa. Das contas. Luz, água, internet. Essas coisas. Como também pessoal. Gastos, despesas, ganhos. Pra que eu consiga ter também essa área da minha vida organizada. Pra eu conseguir ter clareza. De tudo. E alcançar os meus objetivos. Porque pra isso. É claro. Vai exigir de mim organização e disciplina. Então eu decidi. Que ia fazer. A partir desse mês de agosto. Uma parte de controle financeiro. E por último. Mas não menos importante. A parte de planejamento semanal. Que dessa vez também fiz diferente. Mas já tinha seguido esse layout em algum outro mês. Não me recordo agora qual. Que foi deixar um espaço ali de uns 4 centímetros. De cada lado. Pra poder fazer outra coisa. Que não seja só o planejamento semanal. E no caso eu aproveitei o do lado esquerdo. Pra fazer um mini calendário. E ali também um desenho. Pra trazer uma decoraçãozinha. Fiz a mesma poltroninha. E tentei fazer uma mini palmeira atrás. E do lado direito. Eu fiz o espaço de to do. Com uma prateleirinha com cactos. Pra também trazer essa decoraçãozinha de plantinha. Na parte dos dias da semana. Eu fiz os 3 primeiros dias da semana. Do lado esquerdo e maiores. Porque são os dias que tem mais coisas. São mais intensos. E escrevi os outros 4 dias da semana. Na outra página. Do lado direito. Porque são dias que vão diminuindo a intensidade. Porque já tá chegando o fim de semana. Então acaba que são menos coisas pra fazer. E eu consigo colocar ali os 4 dias em uma página só. Pra mim isso funciona muito bem. Com relação a pintura. Eu fiz exatamente como eu fiz na primeira página. Eu segui usando a caneta da Faber-Castell. Usei também a compactor. E depois preenchi, né? Colori com o lápis de cor. E com a brush pen. Pra intensificar as cores. E também gostei muito. Usar a brush pen fez com que as cores ficassem muito mais intensas. Muito mais vivas. E eu achei que ficou muito melhor. Então... Super indico. Se você não tiver brush pen. Essas são bem simples. Essas brush pens aí. Eu... Kit com 12. Eu comprei por 23 reais na Amazon. E se você não tiver brush pen. Você pode usar hidrocor. Ou algo assim do tipo. Eu consigo usar pra pintar porque a folha do meu caderno é grossinha. Mas se você tiver uma folha mais fininha é melhor você usar lápis de cor. Bom, então é isso. Esse foi o meu bullet journal do mês de agosto. Espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo ainda não terminou. Tenho flip through. E logo mais vai estar saindo de setembro. Dessa vez eu vou cuidar pra que ele saia bem cedinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou não se esquece de curtir. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.